Oi meu, eu tô nessas bolinhas, ó Eu vou me matar desse jeito Oh! Sabia que eu tô tentando me matar? Então mata o cachorro marido Morre! Não tô viva ainda Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, essa aqui Ok, ok, ok Ok, ok É as pessoas, eu tô no meu